Eu quero namorar a tua prima Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca mais atida Quero dar beijos, quero dar carinho Quero que ela sente no colinho Que eu estou louco apaixonado Só estou bem com ela do meu lado Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca mais atida Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca mais atida Já lhe falei que quero namorar Depois mais tarde levá-la ao altar Dizer ao padre que ela me quer Para declarar-nos marido e mulher Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca mais atina Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca mais atina Já lhe falei que quero namorar Depois mais tarde vou lá ao altar Dizer ao padre que ela me quer Para declarar-nos marido e mulher Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca mais atina Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca mais atina Paulo Torres No palco de Bóliacic Bom dia Bom dia Eu vou fazer uma coisinha muito rápida Que é para despachar porque eles são muitos Bom dia Bom dia Como é que se chama? Joana Joana Tony 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 Melinho Felipe Tânia Correia Miguel E? Tânia E o Paulo Torres É que se não não iam ter tempo Diga-me uma coisa Concertos Vão retom a surgir? Sim, sim Ah que bom Isso é muito bom E onde é que as pessoas podem seguir? Têm redes sociais para vos procurarem? Podem procurar na banda Paulo Torres A gente vai postando o espetáculo que vai tendo Vamos colocando lá E quem quiser adquirir os nossos temas Também podem baixar nas plataformas digitais Em qualquer lugar Estará lá para descarregar quem quiser Muito bem E se quiserem um concerto do Paulo Torres Também podem ligar para nós Claro que sim Muito obrigada Obrigado eu Raquel Olha os filhos lá em casa Pedro E Cláudia Tão a gente Tão a gente